Que isso, velho. Mundial de novo, conseguimos chegar, não conseguimos o Campeonato Brasileiro, não conseguimos a Copa do Brasil, mas estamos aí numa posição... Arábia Saudita, Arábia Saudita, né? Arábia Saudita, Arábia Saudita, Arábia Saudita, Arábia Saudita. Bom, meus brothers, Flamengo e Alnás... Sei lá o que acontece aqui, mano. E deixa eu mostrar pra vocês aí quem são os... Ó, cara, peraí. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, brother. Quem são os outros times, vocês vão se espantar, mano. Barcelona e Kawasaki, Flamengo e Alnássir. Alguma coisinha. Podendo ter um Barcelona e Flamengo na final, hein, cara? Deixa eu mostrar pra vocês como finalizou o Brasileirão. E, mano, o Brasileirão finalizou com o Galo campeão, cara. Caramba, o Galo. O Galo surpreendeu, conseguiu passar o Red Bull Bragantino e nós ficamos em terceiro. Não tínhamos mais chances de título, beleza, pessoal? Aí eu simulei os últimos dois jogos e vamos ver quem caiu. Bahia, Ponte Preta, Vasco e Goiás. Certo, pessoal? Vamos aí pro Mundial, vamos respeitar as equipes, né, cara? A gente joga aqui no Ultimate, né, pessoal? Entre 4 e 6 minutos. Afinal, a gente joga 5 ou 6 minutos, beleza? Flamengo e Alnássir. Alnássir, vai, mano. Meu Deus, negócio de fio do caramba, velho. Vamos lá, pessoal. Vamos armar o time com muita calma. Não vai ser muito diferente do que a gente tava fazendo já, né, mano? O Cebolinha caindo aqui, só que recompondo mais, como meio esquerdo. O Gerson jogando mais próximo do João Gomes. Aqui o Coutinho é banco. A Rascaeta é o titular, beleza? Que a gente dá uma... Não, não, não. Aqui não, ponta não, pô. Tá louco, a Rascaeta é de ponta, não, velho. Põe mais pra cá. Isso, na Meiuca pra ele armar um pouco desse lado direito, né? E também pra dar liberdade pro Mateuzinho e a Milhão, beleza, pessoal? Esse é o time que a gente sempre jogou, mano. Vamos pra cima. Deixa o seu gostei que é super importante e cola com nós, mano. Olha aí, meus brothers! O Mundial de Clubs iniciou, mano. Mano, se inscreve no canal se você é novo. Aquele seu gostei maroto, mano, pra ajudar o canal, mano. É mais de mil likes, velho. Mundial de novo, conseguimos chegar. Não conseguimos o Campeonato Brasileiro, não conseguimos a Copa do Brasil. Mas estamos aí numa posição... Arábia Saudita, Arábia Saudita, né? De novamente... Tem que tomar cuidado com esses times, tá, mano? De novamente aí, mano, pra final do Mundial. Pode ter um provável Flamengo e Barcelona. O Barcelona é muito forte, velho. E é isso aí, pessoal. A Barcelona aí... Ah, eu não lembro o nome do time. Eu lembro desse time. Deixa eu ver o nome dele. Deixa eu ver se eu consigo. E eu não vou lembrar. Cauã, sei lá o quê. Por... Tango! Meus brothers, Flamengo e Alnacir. Alnacir, eu chamaria Alnacir, vai, mano. Alnacir, Alnacir, vai. Vamos falar Alnacir. Alnacir, Alnacir. Alnacir, Alnacir. Vambora. Não precisa de óculos, não. Vamos tirar o óculos aqui, velho. Vambora. E tem que respeitar os caras. Os caras têm torcida. Esses caras da Arábia têm torcida pra caramba. Vai achando que é só o Mengão que tem torcida. Caramba, o Mateuzinho no corpo é osso, hein, velho. Tem que respeitar o time dos caras. É bom. Não é à toa que tá aqui no Mundial, né, velho. Lateral pros caras. A gente tem que ter, mano, colocar o nosso futebol em prática, né. O nosso time é muito forte, né, cara. A gente montou um time jovem, né, cara. Diminuímos a idade, a expectativa de idade, né. Contratamos alguns jogadores. Um time jovem rápido, mas... Tem que melhorar, velho. Olha aí, Natan. Vamos, Natan. Meu Deus do céu. Caramba, os caras é bons. Tô falando. Tem que respeitar. Olha aí, na batida. Primeiro lance, gol dos caras, velho. Gol do Alnacir. Falando, sei, não tem que respeitar os caras, velho. Gol dos caras. Ai, caramba. E, velho, o Flamengo nos primeiros lances. Tomei o gol no primeiro lance, velho. Nossa, a zaga, velho. Meu Deus do céu. Isso que melhorou a zaga, hein. Melhorou a zaga, viu. Você imagina como tava antes. Vem trabalhando com o Gerson. Gerson, Gerson. Girou de novo. Trabalhou com calma. Jogou a bola no Nathan Silva. Nathan Silva jogou a bola no Mateuzinho. Mateuzinho. Vem, Nathan Silva. Joga a bola no João Gomes. Vem, João Gomes. Tocou a bola de novo. Joga a bola no Mateuzinho. Na velocidade. Olha aí, de novo. Corta a bola, Mateuzinho. Mateuzinho cruzou. Olha o Bruno Henrique. Incrível na batida. É no Flamengo, meus brothers. Um a um. Empate, tá aí, meus graus. Empate, tá aí. Bela jogada. Bela jogada do Flamengo. Empate, tá aí, meus brothers. Mateuzinho joga demais, rapaziada. Não tem jeito, não tem jeito. Bruno Henrique, Bruno Henrique, Bruno Henrique. De chapa é do Flamengo. Vamos, 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 Flamengo. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Uma um, hein. Olha aí, de novo. Eita, nós. Sai lá, goleiro. Não. Dois a dois a um, mano. Caramba, cara. Vou ter que pôr o óculos, mano. Rapaz do céu, mano. O time dos caras é bom, mano. Meu Deus. Gol dos caras, velho. Caraca, moleque. Meu Deus do céu, cara. Putz grila, mano. Putz merda. Ele cortou. Lançou a bola no Arrasca. Vamos lá, Arrascaeta. Vamos lá, Arrascaeta. Enxucar nudo na trave, velho. Caramba, nós tomamos muito gol. Vamos, vamos, Cebolinha. Ai, Jesus Cristo. Dois a um ao nascer, velho. Falando que sei que tem que tomar cuidado com esses times, mano. Caramba, nossa zaga tá muito mal. Vou ter que... Caramba, velho. Diz que dá ficar jogando ofensivo. Olha, jogou de novo o Nathan Silva. O que que tá acontecendo com esse time, velho? Tocou de novo. Caraca, o time dos caras é bom pra caramba, mano. Olha, o Nascinha batida. Três a um pros caras, mano. Não é possível isso, mano. Não tô acreditando no que tá acontecendo, rapaziada. Três a um no Nascinha, mano. Eu acho que na temporada inteira eu nem contra o Galo eu tomei três gols tão rápido assim, velho. Mano, não é possível o que tá acontecendo com o time, velho. Caramba, mano. Rasca aí, tá? Vamos, Rasca. Gabigol, Gabigol. Cortou a bola pra dentro. Mano, o que que tá acontecendo, velho, com o Flamengo? Logo agora no Mundial. Mas calma, eu confio no meu time. Tem que confiar, mano. Joga a bola, Gerson. Gerson jogou a bola no João Gomes. João Gomes. Olha aí na girada ali. Cortou de novo. Vem trabalhando. Jogou João Gomes. João Gomes no Gerson. Gerson abriu a bola. Abriu a bola ali de novo no Cebola. Olha o Cebolinha. Defendeu o goleiro. Vamos, Matheusinho. Matheusinho. Que isso, Matheusinho? Que domínio foi esse, meu filho? E contra-ataque do Alnacir. Tô falando que tem que respeitar os caras, velho. Meu Deus do céu. Não pode ser eliminado por esse time. Caramba, mano. Caraca, velho. Sai, Santos. Jesus amado, cara. O que tá acontecendo com o Flamengo, velho? Começa. Meu Deus, velho. A gente precisa de dois gols, mano. Vai ter que fazer mudanças drásticas aqui, mano. Vai ter que fazer mudanças drásticas, mano. Senão, meu Deus do céu, eu não posso arriscar não, cara. Põe o Coutinho na ponta aqui, mano. Deixa o Rascaíto Vidal aqui. Vamos fazer uma pressão em cima desses caras, velho. Meu Deus do céu, velho. O que tá acontecendo com o time, mano? Não. Vai pra cima aí, velho. Tá maluco, velho. 3x1 pros caras, mano. Tá doido, velho. Vambora. Primeiros lances aí, mano. É doido, velho. Não precisa fazer dois gols, parça. Vamos pra cima, mano. Vem Ayrton. Joga a bola. Vem Ayrton de novo. Na velocidade. Vem Brunenrique. Vem Brunenrique. Olha aí, Brunenrique. Cortou a bola pra dentro. Jogou a bola no Gabigol. O Gabigol girou a bola na batida. Jesus Cristo. Jesus Cristo, mano. Voltinho no cruzamento. Olha o Gabigol de cabeça. Pelo amor de Deus. Tira a bola. Não é possível, cara. Não tô acreditando no que tá acontecendo, mano. Ayrton Cebolinha. Olha o Gabigol buscando a bola aqui, irmão. Vamos lá, pessoal. Abre a bola aqui. Caramba, cara. Vem, Cebolinha. Meu Deus. Ele tomou a frente do Talis, que é brasileiro, filha da mãe. Tomou a frente do Cebolinha. O Cebolinha é mais rápido. Puta merda, velho. Caraca, velho. O cara andou o campo todo. O cara não conseguiu tomar a bola dele, velho. 3x1 ao nasci. Nós estamos sendo eliminados do Mundial, cara. Na semifinal, não, mano. Calma, não. Eu confio no time, pessoal. Falando sério mesmo. É fazendo drama, não. Eu confio no time. Nós temos muita qualidade, mano. O problema é tomar o quarto. Não pode tomar o quarto, não, mano. Vamos, Vidal. Vamos, Arrasca. A bola saiu. A bola é nossa. Vai, 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 vai logo. Quem cansou aí? Mateuzinho. Continua, Mateuzinho. Vai, 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 filho. Vamos lá, mano. Vamos, vamos. E vem o Flamengo. Vem o Flamengo. Na velocidade. Nós temos um poder ofensivo muito forte. Olha o Vidal. Tomou a frente, Vidal. Enche o canudo. Vamos. Eu confio no time, cara. É muita qualidade. Vamos. Tá louco, velho. Vamos lá, mano. Vamos, vamos, time. Ah, Mateuzinho cansou mesmo, né? Não tem jeito. Vai ter que ir lá, pessoal. Final é do Flamengo no ângulo. Vamos pra cima, pessoal. Vamos, Flamengo. Vamos acreditar, mano. Calma, gente. Tem time, mano. Mateuzinho cansou, mano. E o Bruno Henrique tomou a frente do Gabigol. Olha o Gabigol, olha o Gabigol. Na tirada, Gabigol. Puta, velho, filha da mãe. Eles não vão aguentar nós, não, filho. Segundo tempo, a perninha começa a bambear, começa a cansar. Não vai aguentar nós, não, filho. Tô falando, tô falando com vocês, mano. Vamos. Vamos, Rasca, por favor, irmão. Vem, Rascaeta. Girou. Tô com a bola de novo. No Natan Silva pisar a bola no Bruno Henrique. Bruno Henrique na batida. Ai, vamos lá, parça. Vamos logo, vamos logo. Vem, 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 Coutinho. Vem, Coutinho. Olha o Coutinho sozinho. Ninguém marcou o Coutinho. Corta a bola pra dentro no Bruno Henrique. Bruno Henrique. Ai, meu Deus. Abre a bola lá no Cebola. Olha o Cebolinha. Cortou a bola, Cebolinha. Jogou de novo no Coutinho. Coutinho no Arrascaeta. Domino o Arrascaeta. Na tirada, Arrascaeta. Esse goleiro mesmo é possível esse goleiro, né, velho? Vamos jogar uma na área. Bola na área. Olha o Léo Ortiz de cabeça. Tira a zaga. Olha o Flamengo de novo ainda com a bola. Jogou Natan Silva. Arrascaeta. Eita, golaço! É uma pressão. É uma pressão do Flamengo que dificilmente o outro time consegue segurar. Pressão atrás de pressão. Arrascaeta. É do Flamengo de fora da área, mano. Os caras todo atrás. Não tem como segurar o Mengão, irmão. Não tem como segurar o Mengão, ó. Ó. Dá uma atenção no Arrascaeta. Ele tem a bola. Pode colocar os 10 na área, os 11 na área. Aí não adianta, mano. Pra segurar o Mengão é embaçado, velho. Com calma. Já tomamos a bola dos caras. Os caras estão atordoados, mano. Os caras não vão aguentar o Flamengo. Eu estou falando. E vem Ayrton. Ayrton jogou de novo no Bruno Henrique. Bruno Henrique. Bola no Gabigol. Vamos, Gabigol. Vamos, Gabigol. Joga a bola aqui no Bruno Henrique. Na velocidade dele do Ayrton. O Ayrton jogou a bola. Olha aí, meu irmão. Estou falando. Coutinho. Esse goleiro é impressionante. O Flamengo coloca uma blitz enorme em cima da Ana Silis. Não entende o que está acontecendo. E vem Coutinho. Dominou a bola. Coutinho na batida. Olha, os caras estão colocando os jogadores em cima da linha. Para segurar o Flamengo, velho. Não aguenta, filho. Não aguenta, filho. Mano, os caras estão colocando o jogador. Olha isso. O cara está todo dentro da área, velho. E jogou a bola. Não tem ninguém fora da área dos caras. É uma pressão impressionante. Olha aí. Jogou a bola. Trabalhou o Nathan Silva. Meu Deus do céu. Cadê o time? Ih, ferrou. Trabalha. Vem Ayrton. Boa, Ayrton. Vem receber. Giro o jogo. Quero ver. Vem aguentar, irmão. Olha o Everton Cebolinha. Olha o Everton Cebolinha. Jogou a bola. De novo. Tocou. A passagem. Abre a bola. Vem Ayrton. O Ayrton jogou de novo. Ah, devia ter chutado no gol. Bola aqui. Olha lá. Olha lá, irmão. Gira para um lado e para o outro. Gira o jogo. Caramba, os caras estão... Os caras colocaram todos os jogadores atrás, mano. O Ilharão. Tocou no dois. Pisou de novo. Caraca, mano. Não estou conseguindo abrir espaço, velho. Jogou. Olha o Flamengo. Gol! Não tem jeito, parça. Não tem jeito de segurar o Flamengo. É no Flamengo. É no Flamengo. Falando. Falando. Mas sabe, tio. Olha, mano. É muita qualidade. Jorge Jesus. Entrosamento. Olha esse gol, parça. Jogou de um lado e para o outro. Os caras atordoados. Não sabem aonde a bola está. Está comigo. Não está mais comigo. Está comigo. E Bruno Henrique na girada, na girada, no ângulo. Tem jeito, papai. Tem jeito, papai. Nossa senhora, velho. É que a gente toma muito gol. Mas jogar com essa escalação com dois meias encostando nos atacantes é avassalador para o adversário, mano. Meu Deus do céu. Só nós jogou o segundo tempo, parça. Meu Deus do céu. O melhor segundo tempo do Flamengo na temporada, rapaziada. Nunca pensei em colocar dois meias sem o Flamengo. É louco. É um jogo só, né, parça? Tira a bola daí. Apertei bola forte. Ele dá um carinho dele. Estamos na final. Estamos na final do Mundial. Muitas pessoas falam, pô, o Gui vai se eliminar. Mas esqueceu que eu coloquei dois meias. Alá Jorge Jesus. Mengão na próxima fase. Aguardar, mano. Provavelmente será o Barcelona. Senhoras e senhores. Amanhã, Flamengo e Barcelona. A grande final do Mundial histórica. Você não pode ficar de fora. Beleza, pessoal? Mano, de coração. Deixa o seu gostei, mano. A gente jogou muito o segundo tempo, hein, mano? Deixa o seu gostei e se inscreve no canal. Tamo junto, irmãos! Tchau. Tchau. Obrigado.